Música Aqui é o Enesí Tubarão Tubarão 2018 Aqui é o Enesí Tubarão 2018 Bigode, barba, bigode, barba, cabelo Bigode, barba, cabelo Tupete, Elvis Tupete, Elvis No ritmo da quebrada Tchau, tchau, tchau Tchut, 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 tchut Tchau, obrigado Tchau, obrigado Cabelo, bigode cabelo, brigode tchau, obrigado tchau, obrigado, tchau, obrigado barba, cabelo, bigode cabelo do Betty Elvis Betty Elvis, é nóis na quebrada tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, obrigado, se inscreva no canal Fui